Bom dia com esse brotinho se abrindo, essa folha nova, olha que fofa gente, eu falei lá no Instagram que eu amo ver as folhinhas desabrochando, sabe? E minha begônia também, que parece que vai dar uma flor aqui, uma não né, porque tá com vários desses brotinhos, eu tirei ela de lá onde ela tava, porque ela tava caindo toda hora com o vento e olha o que aconteceu gente, caiu, quebrou esse galho aqui, eu dei uma remendada, não sei se vai funcionar, oremos. Já tô atrasada pra ir pra academia, nossa, cada dia tá mais difícil essa academia, eu tô pensando seriamente em pagar uma Smart Fit, porque, gente, eu não sei o que acontece, primeiro, a academia aqui do meu prédio, deixa eu baixar a luz que tá muito claro né, a academia aqui do meu prédio não funciona de segunda-feira, já começa por aí, não sei porquê, na verdade, eu perguntei, eles falaram que é pra fazer manutenção, não sei manutenção do que também, porque nem tem muito aparelho, mas beleza. E aí agora, gente, no período da manhã, tem horário né, por causa do Covid, é só com marcado horário, e é uma hora e meia de horário pra cada pessoa, então já não são muitos. Aí de manhã tem horário das sete e meia, não, das sete às oito e meia, das oito e meia às dez, aí olha só que loucura, o horário das dez até às onze e meia também não tem mais, porque também é manutenção, todos os dias. Eu vou perguntar pro porteiro hoje, que tanta manutenção faz assim nessa academia, não sei, enfim, são horários ruins, sabe, e isso tá me prejudicando muito, porque aí, às vezes eu não consigo acordar pra ir às oito e meia, porque daí eu teria que acordar umas sete e meia, às vezes eu não consigo, e o horário das onze e meia, que é o horário que eu tô indo agora, é horrível né, porque é na hora do almoço, então tipo, atrapalha tudo, eu preciso ir lá no mercado e tal, mas é isso, vamos lá agora, no horário das onze e meia, que é o que tem, mas tô pensando seriamente, tem uma Smart Fit aqui perto, mas também não sei se vai ser uma boa escolha, porque eu lembro que quando eu fazia Smart Fit sempre era muito lotado, e aí no fim das contas eu precisava ficar em horários alternativos também, porque senão era muita gente. Eu não sei porque eu detesto tanto ir no mercado, gente, sério, e aí eu faz, eu tô comendo leave-up, eu estou comendo leave-up já faz uma semana, uma semana não, né, eu recebi segunda-feira leave-up, inclusive tem cupom de desconto, 30%, tá, é Rossi30, deixa aí na tela, gata. Enfim, não sei porque eu detesto tanto ir no mercado, eu fico enrolando, e aí tem algumas coisas que eu faço pra o quê? Deixarem a minha ida ao mercado mais legal. Na verdade tem uma coisa só, que é usar um fone de ouvido e ficar ouvindo música durante as compras do mercado, sabe? Eu amo música. E aí o que acontece? Eu tô deixando, desde segunda-feira eu tô deixando pra ir o quê? A tarde eu vou, no fim da tarde eu vou, só que aí tá caindo uma chuva, tempestades, tempestades, e aí eu não tô indo, nem um dia. E hoje eu preciso ir por quê? Porque eu preciso comprar leite pro kefir, então hoje vai ser o dia. E eu quero fazer uma receita de frango, que minha mãe fazia em casa, e eu amo, e tem um ingrediente que tá faltando, então eu vou comprar. E assim, hoje vai ser uma compra grande, porque faz muito tempo que eu não vou no mercado, assim. Ai, meu bolso, vamos lá. Não, vocês não sabem o que aconteceu comigo no mercado, eu vou até tirar a blusa que eu tô até passando calor agora, eu tô até descabelada aqui, pera. Ah, calor dos infernos nessa cidade. Estava eu lá com a minha sacola do mercado, que vocês já conhecem, que eu vou mostrar ela. Uma sacola o quê? De feira, que vende o quê? Em todos os lugares, uma sacola X. Estava eu lá no mercado fazendo as minhas compras, porque eu vou colocando normalmente as frutas dentro da sacola, né? É, nem pego o carrinho, sabe? Eu já vou colocando as coisinhas na sacola, enfim. Isso aqui tem uma mulher, viu? Me acusar de roubar a sacola dela. E não foi simples assim, ela começou a gritar. Ela me viu e falou assim, o quê que tem dentro dessa sacola? E eu sou tão besta, gente, eu sou tão boba, sabe? Ainda mais nessas horas, que eu, tipo assim, ela pediu pra eu abrir a sacola, pra ela ver o que tinha dentro, e eu abri, eu nem contestei. Daí ela falou, essa sacola é sua? Eu falei, essa sacola é minha. Aí ela falou, mas a minha sacola tava dali onde você tá saindo, e não tá mais. Eu perdi minha sacola, roubaram minha sacola, você pegou... Aí eu falei, não, essa sacola é minha. Eu abri o bolso da minha sacola, pra ela ver que tava minha carteira, meu celular. Aí ela falou, mas você pode ter tirado as minhas coisas e colocado as suas dentro. Eu falei, minha senhora, eu não roubei essa sacola. Eu tenho essa sacola faz tempo, essa sacola é minha, e é isso. E saí andando. E assim, gente, não é que ela falou num tom normal, não. Ela tava exaltada, e todo mundo do mercado parou pra ver, óbvio, né? Eu falei, não acredito que isso tá acontecendo comigo. Aí, beleza, tava lá pegando limão, e eu tava com o fone, né? Tipo, aquele, eu tenho, enfim, tava com o meu fone. E aí o meu fone, ele abafa o som. Tipo, eu não consigo ouvir nada que as pessoas falam. Aí eu tava pegando limão, a mulher do meu lado pegou e tava olhando pra mim e falando alguma coisa. Ainda mais de máscara, né? Aí eu tirei o fone e tava a senhora que me acusou de roubar a sacola do lado, pedindo desculpa pra mim. Ela assim, moça, desculpa. Eu achei minha sacola. Aí ela ficou me explicando lá o que aconteceu com ela e tal. Daí ela falou assim, ah... E eu, gente, eu tava tão indignada com a situação, que eu só falei assim, não, tudo bem, não tem problema. Que bom que você achou. Falei assim. Dela, ai, que bom que você é uma pessoa esclarecida, mas no meu lugar você faria a mesma coisa. Na hora, eu poderia ter falado outra coisa. Eu não falei nada, porque sempre que eu não tô nervosa, assim, eu não consigo muito falar as coisas que eu quero, sabe? E aí ela falou isso. Na hora que ela falou isso, ela falou, você faria a mesma coisa no meu lugar? E eu pensei, não, faria não. Eu não acusaria uma pessoa qualquer no mercado X de roubar alguma coisa que é minha, né? Porque isso é uma coisa muito séria, gente. Se acusar alguém de roubo é uma coisa muito séria. Aí eu fiquei pensando, né? Falei, nossa, que bad essa situação. Enfim, aí no fim eu poderia ter falado isso pra ela. Eu deveria ter falado, não, eu não faria isso no seu lugar, porque isso é uma coisa séria, né? A gente não pode ficar acusando qualquer pessoa que a gente vê por aí de roubar qualquer coisa nossa. Ainda mais que eu sou uma pessoa que eu não gosto de chamar atenção. Não sei se eu já falei isso pra vocês, mas eu não gosto de chamar atenção. Eu não gosto de que as pessoas ficam olhando pra mim e tal. E aí ela começou a gritar, né? Então todo mundo do mercado tava olhando. E a hora que ela veio pedir desculpa, todo mundo olhou também. Porque acho que ela também falava alto, sabe? Enfim, essa foi a situação que eu passei hoje no mercado. Todo mundo olhando, só por Deus. Eu tô rindo, mas assim, gente, sério. Vou mostrar pra vocês as compras. Quanto vocês acham que deu? Eu vou mostrar todas as compras que eu fiz hoje. Eu quero que vocês chutem quanto deu aí nos comentários. Eu vou mostrar a notinha depois, como sempre. Então vamos lá. Temos aqui alecrim, banana. Comprei essa abóbora aqui, gente, porque tava em promoção e eu nunca comi. Diz que é cremosa. Vamos ver. Creme de cebola que vai na receita. Na verdade eu vou pôr a sopa de cebola. Maionese que também vai nessa receita. Aí eu comprei isso aqui e foi meu rim, né? Só Nutella, 30 reais. Pão, cheiro verde, cebola, gengibre, limão, creme de ricota. Eu sempre compro mais ou menos as mesmas coisas, né? Esse leite aqui é pro kefir. Esse leite aqui é pra mim, que é o adês que eu tomo sem açúcar. E peixe e frango. Nada demais, né? Não tem nem carne. E foi quanto? Olha só, 191 reais, gente. É pra acabar. Eu ainda tô meio abalada do constrangimento que eu passei desse mercado, sinceramente. Foi muito constrangedor. Sério. E agora eu vou ensinar pra vocês, então, a receita. É uma receita muito fácil de frango. Só vai três ingredientes. Eu vou mostrar pra vocês. Sério, minha mãe faz. Isso aqui é delicioso. Eu amo, pelo menos. Então, basicamente, vocês vão pegar a maionese. Hellmann's. Publicidade. Zoeira. Eu gosto da maionese, dessa maionese. E aí, passar nos frangos. Sério, eu tenho certeza que essa vai ser a receita mais fácil que vocês já viram dos últimos tempos. Foi muita maionese? Não sei. Põe em quanto a maionese você quiser. E, tipo assim, meleca. Porque depois você vai meio que empanar com a sopa de cebola. Assim, eu faço de um jeito meio, né, bonito, não é? Mas fica bom, gente. Aí, sopa de cebola ou creme de cebola. Eu gosto da sopa porque tem esses pedacinhos, sabe? Eu acho que fica gostoso. Mas pode ser os dois, eu acho. Até onde eu me lembro que minha mãe falou. Pronto. Frango besuntado com a sopa de cebola. Basta colocar na forma. E colocar... Meu Deus, delicadeza em pessoa. Meu Deus. Gente, eu sou assim, tá? Pra quem não me conhece, esse é meu jeitinho desastrado. Coloca aqui no forno e deixa até ficar pronto. Quanto tempo? Não sei. Eu vou olhando. Vou aproveitar pra coar meu kefir, que agora eu já comprei o leite, né? E, gente, o que eu tô percebendo é que varia muito de leite pra leite também. Esse último que eu tinha comprado não tinha sido ninho e eu não gostei. Tá vendo? Ele fica mais líquido, parece. O leite ninho eu acho que ele vai melhor. Pronto, gente. Tá pronto o frango. Eu deveria ter colocado um papel alumínio, alguma coisa pra não grudar. Ou untado, né? Não fiz e agora me ferrei com a minha forma. Mas o frango vai ficar mara. Ai, resolvi fazer um creme de milho também, que eu acho que essa receita pede. Na verdade, eu tô copiando exatamente a receita que minha mãe fazia lá em casa, gente. Como lidar com saudade de comida de mãe? Faça você mesma. Fala se não tem a carinha de comida de mãe. Pelo menos da minha. Agora, se ficou gostoso igual, a gente já não sabe. Eu resolvi fazer um café, porque tem muita coisa pra eu fazer ainda hoje. Tem que agitar umas coisas, gravar. Mas, gente, sem condição. Muito quente, tá? Eu fiz esse cafezinho gelado, que eu amo. Só não tá mais gelado porque o leite não estava na geladeira, né? Que eu acabei de comprar. Mas, nossa, muito gostoso. Hoje, eu pretendo fazer uma maquiagem com esses delineadores coloridos. Que eu amo delineador colorido, né? Vocês sabem. Ai, meu Deus. Então, são esses daqui, ó. Que a RK me mandou a novidade deles. Ó, eu tava testando as cores. Pra ver com que cor que eu quero fazer. Qual vai ser a minha combinação. E aí, nisso, eu fico buscando referências no Pinterest, essas coisas, sabe? Muitas vezes, eu começo, tipo, ah, eu quero fazer uma maquiagem assim, já. E aí, depois eu escolho os produtos. Mas, a maioria das vezes, eu escolho o produto que eu quero usar. E aí, a partir disso, eu faço uma maquiagem. Então, é basicamente isso que eu vou fazer hoje. Pronto. Tava... Na verdade, eu tava esperando o calor passar, tá, gente? Que eu não tô conseguindo fazer maquiagem de tarde. Porque, realmente, tá muito quente esses dias, né? E aí, quando eu tô maquiando, tá sendo de noite mesmo. Então, agora já são seis horas. Eu já... né? Já sai o sol. Já fica muito mais suave. E outra coisa que eu fiz foi reduzir muito a iluminação que eu usava nas maquiagens. Porque eu não tava suportando, gente. Parece até que eu tô entendendo a menopausa. E aí, melhorou muito, sabe? Dá mais vontade de gravar, mais vontade de maquiar. Menos coisa, menos coisa pra montar. Porque, nossa, como eu faço tudo sozinha, às vezes, são pequenas coisinhas que vão me irritando, sabe? Que vão tomando meu tempo e que me deixam desgastada. E aí, às vezes, eu perco o tesão de fazer algumas coisas. Então, tipo, pra maquiar, era sempre um... Nossa, um puta de um trampo que eu tinha que fazer. E trazer o negócio aqui, o fundo. E a ring light. Mil luzes na minha cara. Tipo, isso me dá muita dor de cabeça. Me dá muito calor. E aí, eu falei, eu vou tirar. Vou reduzir o máximo que eu consigo reduzir, sem perder a qualidade dos meus vídeos. Pra ver se me dá um ânimo a mais de voltar a maquiar, né? Porque eu... Eu acho que tem essas paradas, sabe? Às vezes, não é que a gente não gosta mais de fazer uma coisa. Às vezes, são outras coisas que estão ao redor, sabe? Que fazem com que a gente não goste. Deu pra entender? E aí, eu comecei a tirar essas coisas ao redor que, né? Não influenciam tanto no resultado final da maquiagem e da gravação. E já, nossa, já me dá uma paz tão grande pra eu gravar. Que é só eu sentar aqui, ligar a luz da minha penteadeira e gravar, sabe? Então, já melhorou muito. Também não achei que prejudicou a qualidade do vídeo. E aí, eu tava... Aproveitei pra postar uma publicidade agora também. Né? Que normalmente eu posto há seis horas e agora sim eu vou começar a fazer a maquiagem. Talvez eu até faça um lanchinho antes. Mas pelo menos a pele já tá pronta. Vocês ficam indignadas com o barulho, né? Que é aqui no meu apartamento 24 horas. É realmente 24 horas, tá? Vocês acham que para? À noite? Não para, gente. Morar em São Paulo é assim. A não ser que você... Tô tirando o tripé aqui da câmera. A não ser que você mora em um bairro mais, né? Que não seja tão movimentado. Só que daí também tem o ônus de ser longe de tudo. Mas eu vou comer com certeza porque eu lembrei que temos... Coalhada de kefir. Toda vida essa menina aqui não para de comer isso agora. É porque é muito bom mesmo. Eu nem sei se ficou tão coalhada porque o que aconteceu foi que... É, eu acho que eu posso tirar um pouco mais o soro. Porque tá mais iogurte que coalhada. Mas eu vou comer assim mesmo. E botar para tirar mais o soro aqui de novo. Enfim, é... Esse negócio do barulho... Eu não achava que era uma coisa que ia pegar tanto assim para mim. Mas pega principalmente, na verdade, somente na hora do sono, né? Atrapalha bem meu sono na hora de dormir. Eu durmo às vezes com tampão, sabe? De olho. Nossa, ficou na textura de requeijão. Olha isso. Você não tá na textura de requeijão? Foca a câmera na perfeição da minha coalhada de kefir. Ó! Ah, sei gente. Eu tô arrasando aqui no kefir. O que mais me incomoda realmente é o calor. Então esse é um dos motivos que me faz querer mudar de apartamento quando venceu o contrato. Mas ao mesmo tempo, eu ando pesquisando, sabe? Um pouco. Eu aluguei esse apartamento pelo Airbnb, não. Pelo quinto andar. Eu ando pesquisando um pouco, sabe? Sobre procurando apartamentos, né? Outros apartamentos e tal. E, gente, o valor de aluguel subiu de um jeito que, tipo assim, eu nunca procurei e não tem apartamento desse, enfim, desse tamanho, né? Desse jeitinho, assim. Meu apartamento é bem bonito, né? Eu acho, pelo menos. Principalmente, por exemplo, aqui no bairro que eu tô, não tem, não achei nenhum apartamento, precisa ter noção, nenhum, hein? No quinto andar, que é um site que tem muita, muito imóvel. Nenhum apartamento por esse valor. Do mesmo que o meu. Nenhum. Não é nem que assim, ah, tem apartamentos piores por esse valor. Nesse bairro aqui não tem nenhum, nenhum, nenhum. Então subiu muito, subiu muito o aluguel. E aí, acho que não vai dar pra eu sair daqui mesmo por enquanto, até melhorar esse negócio. Porque eu não vou também sair pra pagar mais um apartamento igual. E eu também não vou, não quero pagar mais agora nesse momento da minha vida. E também, se for pra sair daqui, eu quero dar um upgrade, né? Aí eu ia querer de um apartamento que fosse mais fresquinho, que fosse, que tivesse sacada. Talvez ar-condicionado seria uma boa. Eu queria um apartamento com dois quartos, porque dá um eu poderia fazer meu estúdio, meu escritório. Então assim, se eu for sair daqui, eu não vou... Foguete num barré. Não vou sair daqui pra um apartamento pior não. Então, eu vou ter que ficar rica esse ano. E conseguir pagar um apartamento muito mais caro, com os requisitos que eu quero. Tipo, tem que ter garagem, porque eu tenho carro, gente, alugar imóvel aqui em São Paulo. Fala aí quem tá alugando. É um inferno. É um inferno. É muito difícil. Muito difícil ter apartamento bom. Os apartamentos tudo caindo aos pedaços, com um valor absurdo, assim. Então é isso, entendeu? É trabalhar esse ano que a gata tá ficando mais exigente. É isso. Agora eu vou parar de enrolar, porque já são quase 7 horas da noite. Eu ainda nem comecei a fazer maquiagem. E eu vou começar agora. Gente, vocês não têm noção. Tanto de mosquitinho que juntou no meu teto, por causa da luz. É que nem dá pra ver direito aqui, mas muito. Fim do expediente. Tô tirando a maquiagem já pra não dar spoiler, porque essa... Esse vídeo vai... O vlog vai antes, provavelmente. São 8 horas da noite agora. E o que eu penso agora? Eu só quero aquele momento gostoso de deitar no meu sofá e ficar de boa descansando. Não sei o que eu vou comer na janta. Eu fiz mais... Tipo, sobrou creme de milho e frango, porque eu já fiz a mais, né, pra sobrar. Porque agora eu tô fazendo assim. Faço a mais pra já sobrar. Mas talvez agora no jantar eu queira uma coisa mais de boa. Gente, tá tão quente hoje, mas tão quente, que eu tô até pensando em pedir uma salada. Mas não sei, eu acho que vai ser uma burrice. Porque toda vez que eu peço salada, eu acho que vai ser uma delícia. Realmente, tem salada que é muito gostosa. Mas aí eu penso, vale a pena pagar por essa salada? E a maior parte das respostas é não. A não ser que tenha aquelas coisas, tipo, um salada de búfala e tal. Será que eu peço? Não sei. Primeiro eu vou tomar uma ducha pra tirar essa maquiagem. Ai, gente, eu vou comer leave up, porque eu lembrei que eu peguei esse ravioli. Olha isso aqui, vai, fala sério. Gorgonzola e pera. Parece que eu tô fazendo publicidade, mas eles... Eu tô fazendo publicidade pra eles, mas só no Instagram, tá, gente? Eles não me contrataram no YouTube. Mas olha isso, molho branco com parmesão e o ravioli. Ai, não. Vai ser isso mesmo. Vai ser isso mesmo, Brasil. Gente, fala sério. Fala sério. E é chique ainda. Não é? Olha que bonito que ficou nesse prato preto. Finalmente tô assistindo no Brown, no Podpá. Muito massa. Fazer tempo que eu queria ver. Vale a pena. Gente, que barulho. Ai, Gabriel, corta eu falando o barulho o tempo inteiro, porque coitado, ninguém merece. Sério, gente, assisto. O cara é foda, foda. Muito papo da hora tá tendo. Então é isso. Vou dormir depois. Beijo, até o próximo. Tchau. Tchau.